Bom dia, bom dia galera, cuida na vida menino Tô aqui em algum lugar do Brasil Isso é a chegada, cheguei agora mesmo aqui no mato Cuida na vida Isso é o ratinho aqui, cuida na vida Acabei agora mesmo de chegar, cuida pra cuidar Olha, uma lajada aí Cuida pra cuidar, em algum lugar do Brasil Hoje é dia 1º de novembro de 2020, cuida pra cuidar